Quando você se levanta rápido demais, a gravidade faz o sangue descer para suas pernas. Fatos curiosos que você não sabia. A voz da sua cabeça consegue imitar qualquer pessoa de todo o mundo. Quando for descer escadas, não coloque as mãos nos bolsos. Durante a vida, uma pessoa produz saliva suficiente para encher duas piscinas olímpicas. Tem uma pessoa que te quer, mas não teve coragem de te falar. Ela é a primeira pessoa que aparece quando você clica no ícone verde vai em WhatsApp. E lá estará a pessoa. Você enxerga o seu nariz o tempo todo, mas seu cérebro o ignora. Se você morresse, seu corpo ia se decompor quatro vezes mais rápido na água do que na terra. Seu corretor ortográfico prevê o seu futuro. Escreva, eu vou ganhar. E a sugestão do teclado dirá o que você irá ganhar. Acredite ou não, mas os antigos romanos usavam urina para clarear os dentes. Você só pode ficar perto de 150 pessoas ao mesmo tempo. Mas você sabia que... Quando você se levanta rápido demais, a gravidade faz o sangue descer para suas pernas. Fatos curiosos que você não sabia. A voz da sua cabeça consegue imitar qualquer pessoa de todo mundo. Quando for descer escadas, não coloque as mãos nos bolsos. Durante a vida, uma pessoa produz saliva suficiente para encher duas piscinas olímpicas. Tem uma pessoa que te quer, mas não teve coragem de te falar. Ela é a primeira pessoa que aparece quando você clica no ícone verde vai em WhatsApp. E lá estará a pessoa. Você enxerga o seu nariz o tempo todo, mas seu cérebro o ignora. Se você morresse, seu corpo ia se decompor quatro vezes mais rápido na água do que na terra. Seu corretor ortográfico prevê o seu futuro. Escreva. Acho mesmo que você tem uma pessoa que deveria falar. Masí, Suelves, eu vou. Eu vou.